Olá meu amigo que me assiste, eu sou o Moisés do canal e do blog do Instagram Viajando com Moisés. Nesse vídeo aqui eu vou simplesmente contar pra vocês bem brevemente uma situação que eu tive de um acidente de trânsito com a minha CB500X. Lembrar também, se você gosta de moto e viagem, já inscreva no canal, dá essa moralzinha aí pra gente, não paga nada. E você me ajuda e me incentiva a produzir mais e mais conteúdo. Mencionar aqui também, meu amigo, eu acabei de chegar do Nordeste, numa viagem de 7 mil quilômetros, eu passei por praticamente todo o Nordeste e fiz muito conteúdo lá pro blog. Inclusive o meu último conteúdo é sobre Pipa, que tá muito legal esse conteúdo. Vou colocar o link aqui embaixo pra você me prestigiar lá também. Vamos pro assunto propriamente dito. Outro dia eu saí aqui da minha casa, eu moro num bairro relativamente novo e segui em direção ao centro da cidade. Logo quando eu passei no primeiro cruzamento, veio dois carros assim, né, um cruzamento. Eu tava seguindo aqui e tinha uma rua que cruzava. Veio dois carros e a parada obrigatória era pros dois. E nenhum dos dois pararam onde deveria parar. Eu buzinei, eles pararam ali tudo errado e eu passei no meio daqueles dois carros e pensei. Meu Deus, como as pessoas estão dirigindo, né? O que não é novidade nenhuma que é cada motorista louco por aí afora. Continuei. Mais à frente eu sabia que tinha outro cruzamento do mesmo jeitinho, meu amigo. E na hora que eu tô indo, veio um motoqueiro, parou certinho. E eu olhei assim, veio, tava vindo outro de longe. E eu achei que ele ia parar, o cara não parou. Veio, na hora que ele me viu, que ele tava aproximando, ele freou a moto dele. E eu vi na cara dele um desespero, coitado. É engraçado que é uns segundos, mas você percebe isso tudo. E aquela moto dele foi encheando a roda de trás. E eu fui freando a minha moto também. E eu vi que ia bater exatamente onde tava a minha perna. Eu, graças a Deus, consegui levantar a minha perna. A moto dele, a roda da frente, bateu certinho onde estava a minha perna. Eu não quebrei a perna ou machuquei a perna por pouco, graças a Deus. E aquele menino, era um menino dos 18, 19 anos, caiu no chão. A moto dele estragou e eu consegui parar em pé. Pus o pé no chão, parei a minha moto tranquilamente, pus no descanso. O rapaz tava tentando levantar a moto dele. Eu fui lá e arranquei a chave. Falei, peraí, meu amigo, vamos ver aqui. E já imaginando que eu ia ter um prejuízo ali de no mínimo uns mil reais. Olhei a minha moto, cara, parece que ele bateu em cima do motor certinho. E onde a minha perna tava passando. E olhei a minha moto, não vi estrago nenhum, assim, num primeiro momento. E olhei a moto dele assim, vi uns relapados, como fala, o retrovisor quebrado, a seta de trás quebrada. Ele com o machucado no braço. E olhei pra minha moto de novo. A minha moto inteirinha. E eu comecei a bater, né, no protetor de carenagem. Naquele protetor do escapamento ali embaixo. E ele inteirinho. Eu olhei, realmente, cara. Eu vou ser sincero, eu me surpreendi com a moto. Duas vezes eu me surpreendi com a CB500X. É quando eu consegui sair daqui de Minas Gerais. Cheguei lá nos Lençóis Maranhenses. Olhei pra aquela moto. Falei, gente, essa moto me trouxe aqui. E agora foi essa vez. Tem entrevista que o menino caiu, machucou, quebrou a moto dele. E eu nem caí, a minha moto nem ranhou. A CB500X, cara, ela nem ranhou, né. E eu não machuquei a perna, né, por Deus. E eu ter conseguido levantar a perna antes também. Mas, de fato, mesmo que se tivesse quebrado, né. Ele ia ter que pagar porque ele que causou o acidente. Tanto que na hora eu falei com ele, você sabe o que é aquilo ali, menino? Ele falou assim, uma parada obrigatória, senhor. Eu falei, sim, exatamente, uma parada obrigatória. E eu fui ver depois, a moto dele nem placa tinha. Ou seja, é um rapazinho novo que pegou a primeira moto dele e sai por aí. Eu aconselhei. Eu falei, rapaz, toma cuidado, que senhora de moto é perigoso. Já perdi vários colegas. E é gostoso, mas é perigoso. Ele atendeu, não se ensinou, eu sei que eu tô errado mesmo. E foi embora. Eu achei que eu ia ter logo de cara uns mil reais de prejuízo. Mas não estragou nada, nem ranhou. Nem ranhou. Eu me surpreendi com a moto mesmo. E você que me assiste aí, já teve algum acidente com a sua moto nova? Como é que ficou a situação da sua moto? Como é que ficou a situação da moto do rapaz? Me fala aí nos comentários, beleza? Um abração.